Fala galera, sou eu o Kaique e hoje eu quero gravar um vídeo muito especial pra vocês Mostrar pra vocês uma das partes favoritas daqui de onde eu moro Que é na Berejnã, na Berejnã é a beira-mar daqui E eu na verdade não tô sabendo nem por qual foco começar Tô meio que fugindo da música por causa da questão dos direitos autorais Se o vídeo reconhece ela eu perco direitos autorais Mas olha isso É 9 horas da noite agora basicamente E tá vindo muita gente caminhar porque começou o verão E hoje o verão mostrou a cara dele de fato Aqui como vocês veem são matrioscas Artigos que você compra de souvenir Tudo muito legal Eu posso até um dia gravar um vídeo com souvenirs aqui comprando Mas hoje eu vou mostrar de forma rápida Aqui você encontra várias coisas pra comprar Bom Ali na frente é essa avenida direto Lá na frente, vou dar um zoom pra vocês Essa avenida Eu lembrei, eu esqueci o nome dela agora Mas o pessoal chama de Arbat Porque Arbat é uma avenida muito famosa em Moscou Então toda avenida grande que é populosa na Rússia Em todas as cidades A galera batizam de Arbat também Mas não se chama Arbat ela E o tema desse vídeo na verdade é sobre segurança na Rússia E como é que eu posso falar pra vocês Que realmente existe segurança aqui no país Eu acho que a melhor prova De se fazer um vídeo falando sobre segurança É mostrar em você a segurança acontecendo Eu tô aqui com uma máquina Uma SX-50 da Canon E no Brasil eu tinha muito medo de ser assaltado Eu ia pra São Paulo E eu ficava triste de não poder gravar muitos vídeos Com medo realmente de alguém roubar minha câmera E eu passar um tempão com o canal parado Que eu nem ia ter dinheiro pra comprar outra tão cedo Mas aqui na Rússia Aqui em Vladivostok principalmente Quer dizer que é onde eu moro eu sei e posso dizer Com propriedade Não tem esse perigo Pode ter assalto? Pode que eu não tô no céu Eu não tô na Nova Jerusalém Eu tô onde? Nenhum país Dentro do globo terrestre Onde o ser humano é podre Mas mesmo assim Aqui é muito seguro Você sai de celular Você saca dinheiro na rua Você faz muita coisa E as pessoas não vão te assaltar E é muito bacana isso Bom E nessa segurança toda Eu venho sempre pra cá Com meu celular Como eu já disse Meus amigos também de celular E eu acho muito lindo essa parte Tem muito turista E sempre você vai encontrar caras diferentes Muito coreano Muito chinês Muita gente tirando foto aqui No I Love Vladivostok Quer dizer Yalibru Vladivostok E é muito bom Eu gosto Eu curto esse lugar Bom Qual é o local Que eu mais acho interessante Daqui na Beleja Que na boca de alguns amigos Eu sou motivo até de piada Porque disse que Eu sou o Becha Que sempre filmo no mesmo lugar E comento sobre ele Toda vez que eu tô fazendo história Bom Essa parte daqui Essa parte eu acho interessante Porque tem Uma casa Que é uma casa de cabeça pra baixo Eu sempre mostro ela Mas antes de chegar na casa Você tem alguns lanches Alguns locais de lanches Assim Como esses Bom Vou ver se eu não levo punição Dos direitos autorais de música Mas vamos lá Olha isso Que lugar lindo Ali tem uma balada Que fica funcionando Com a balada Como se fosse de graça E Bem de voz Bom Depois dessa parte Que você vê a balada O povo fica dançando aqui Fica muito senhor Muita senhorinha aqui É de graça Só se você quiser comprar calhan Pra fumar Calhan é narguile Que a gente chama Aqui o nome de Narguile Calhan Enfim Em russo né Bom Em frente a essa parte Você tem Isso aqui A bendita Casa de cabeça pra baixo Que eu amo Filmar isso aqui Sempre Essa casa É um ponto Pra visitação mesmo Você pode vir nela E Eu já entrei Não vou entrar agora Que tem gente ali dentro Eu fico com vergonha Mas não tem nada Só tem decoração De uma casa E fora aqui Você tem Churrasqueira Deixa eu dar um foco Pra vocês Churrasqueira Cadeira Bicicleta Mesa montada Com alguns produtos Algumas coisas nela E é muito legal Eu sempre gosto De filmar essa casa Ver ela de ponta cabeça Assim É bem interessante Vocês já viram Vídeos meus Caminhando por aqui E ao longo Dessa parte Dessa beira-mar Você encontra várias Outras coisas também Esse teto De lâmpadas Que eu sou apaixonado Em ver Local pra comprar Souvenir Também Local onde vende Coquetel E Deixa eu ver Partes diferentes Pra você comprar Tipos de comida Frutos do mar Pra você comprar Churrasco Aqui tem churrasco Também Chachilic Chachilic Eu sempre esqueço Essa palavra Bom Crianças Brincando radicalmente Adoro Sorvete Sim Sorvete Até no inverno Eles vendem sorvete E russo Toma de boa Bom Mais o que Vamos lá Vocês gostam de caminhar Vamos dar esse rolê comigo Aí você Vem aqui Tem também Isso que é tipo Um Uma pousada Uma pequena pousada Tem esses quartinhos Não sei o valor disso Mas acredito que deve ser bacana Porque são quartos muito pequenos E exposto assim Se você bota a cara aí Você vê a cama Vê a pessoa Um cubículo Super pequeno Acho que é só pra você passar uma noite Pra você vir realmente Alugar pra Se divertir E passar pouco tempo Bom Abriram esse estabelecimento Aqui de Vender coisa de tecnologia Nunca entrei Você nem quer que vende aí Sei que é de tecnologia Deve ser produto pra celular Tem esse local aqui Que é uma sauna Olha o nome esquerdo Tem russo Sauna Eu já entrei nessa sauna Quando eu tomei o banho ali Naquela parte que era congelada Lembram que eu entrei com o Matheus E o cara de cueca ali De sunga Tomando banho O pessoal toma muito banho aqui E essa água tá fria Pode acreditar no que eu tô dizendo Essa água tá gelada Esse local também Que vende lanches Tem alguns bares diferenciados também Esse aqui É bem aconchegante Olha que lindo De frente pro mar Aí tem essa parte aqui Onde você pode comprar Bebidas E o banco são esses balanços O povo sentado no balanço Bom Aqui tem uma balada Que é famosíssima Essa balada Que é o Ra Vou pronunciar Ra Olha ali Ela tem aquela Pegada meio egípcia Aqui nessa quase me atropela E essa balada É Nossa Agitadíssima Enche de gente a noite Bom Outra coisa que eu acho interessante Daqui Do restaurante É que você tem Essa parte Que não tem como filmar aqui Mas tem essa parte Que tem umas camas Você pode deitar E ficar tomando sol Se refrescando ali Dentro desse bar Tem a parte que vende churrasco É essa Eu acho esse bar Muito lindo E aqui que vende churrasquinho Bom Montaram esse local de esportes Pra você poder malhar E é isso Deixa eu ver mais o que Ah eles vendem aqui um Tipo Como é o nome? Um Ai Nossa Eu tô com uma cabeça hoje Maravilhosa Como é o nome daquela Yakisoba O yakisoba bom E barato Eles vendem E fazem uma fila enorme Aqui pra comprar Esse bendito Desse yakisoba E daí Sempre tá movimentado Aqui Uma coisa interessante É que quando você Vem no inverno Não tem nada Dessas estruturas Que vocês estão vendo De madeira Eles vão ao longo Que o verão Vai aquecendo mais Eles vão montando Vão colocando Esses bancos aqui De madeira E toda essa parte Nada disso tinha no inverno O inverno aqui Era bem Vamos dizer que morto Eu vou procurar descer Pra mostrar pra vocês Um pouquinho E finalizar esse vídeo E não ficar tão longo Bom É minha parte favorita Eu gosto bastante De andar aqui Venho aqui Meia noite Já andei aqui Uma da manhã Anda aqui qualquer hora Anda aqui A hora que me dá na teia A hora que dá vontade Eu tô vindo aqui Dar um passeio Porque Amo o mar Eu acho que me lembra Muito minha casa Me lembra muito Aracaju Essa parte que tem E sempre que tá Movimentado Crianças Gente nadando A mulher nadando Eu não gosto de filmar Muitas pessoas Porque fica meio que Desrespeitoso Mas de longe Eu vou tentar Dar uma filmadinha Bom Eu costumo vir muito Pra essa parte E eu deitei aqui Tem até um vídeo Que eu tô Com as meninas Que eu tô com Luisa Os meninos E Mateus E eu tô Tomando sol Parte do sol Que eu peguei Desse bronze Que eu já tô de volta Foi aqui E essa é a parte Que me agrada muito A mulher saindo ali Da água Não vou filmar muito não Pra não incomodar o pessoal Mas é isso Então Aqui que eu chamo Eu costumo dizer Que esse lugar É o elevador Lacerda Bom pessoal Então é isso O que eu tenho pra falar Sobre a questão da segurança Aqui em Vladivostok É que É muito legal Você se sente confortável Morando aqui E dar um rolê Em Vladivostok Que é Comparado ao Brasil Eu sei que tem gente Que vai dizer Nossa que besta Ou vai pensar Nossa que futilidade Dizer isso Ah que Brasil é lindo Sim Nunca duvidei Eu amo meu país Mas quem é brasileiro Sabe O quanto dói O quanto é ruim O quanto é difícil Você querer Ter segurança Você querer ter paz E Não poder E não poder sair com o celular E não poder sair sozinho E é que a gente sai Não só homem Mulher também Que no Brasil Pra mulher sair Uma ou duas da manhã Sozinha Passar em bacon Local assim Você que é mulher Sabe muito bem Como sente medo E aqui não Aqui as meninas saem De telefone Sacam dinheiro O máximo que você encontra Quando encontra É um cara chato Querendo dar em cima Pra que era um bêbado Ou alguma coisa Mas aí você diz não Sai E é muito diferente É muito diferente Então se você tem filhos Que quer vir pra cá Pode mandar Que é muito mais seguro Se seu filho tá aqui Do que estudando no Brasil É uma realidade triste De dizer Mas é E é isso Beijão Fiquem com Deus Dá um like aqui Comenta aí Comenta aí embaixo O que vocês acharam Se inscreve no canal Se não é inscrito Manda pelo WhatsApp Compartilha de todas as formas E ajuda esse canal A crescer Da Zidania Pra cá Tchau